Fih, já era. Já era. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Afrança, rapaziada. É o seguinte, então eu jogo mais um vídeo aqui pra vocês no canal Defensores das Almas pra falar do novo banner, né, rapaziada? Não vou não dizer que vai estar chegando pra nós em breve, no dia 14 do set, basicamente amanhã. Eu tô aqui pra falar pra vocês tudo que chegou aqui, então, e que irá chegar pra nós. Lembrando que o foco desse vídeo aqui, obviamente, vai ser mais nesse banner aqui, rapaziada. Realmente, agora a Calabre começou a usar as duas mãos pra apelar com nós, tá? Porque, rapaziada, vai ser difícil, viu? Galera, tancar isso daqui. Mas tem como tancar, tá? Porque, digamos que a data do banner esse vai estar te ajudando, se pelo menos você tá pensando bem se dá pra sumonar ou não antes do aniversário. Mas, cara, eles pegaram pra apelar, viu, rapaziada? Na moralzinha. Vamos começar falando pra vocês aqui sobre as notícias, né? Vou tentar passar meio rápido pra não ficar um vídeo tão grande porque eu quero dar mais foco na parte do banner ali porque a galera tá com bastante dúvida nessa parte. Brawl Quest, tá? Vai estar chegando pra gente amanhã também junto com o banner. Dia 15, quentão. No caso aqui, você pode estar lutando contra hordas de inimigos aqui que, no caso, são esses holos aqui. E vai estar dropando as coisinhas pra gente também, né? Conforme você faz a primeira fase ali que é a fase normal. 10 roguioko. Segunda fase que é a hard. 10 roguioko will. E também a very hard aqui que vai te dar 10 edge ring brush pra você mudar efeito, no caso, tipo item, né? No caso, o segundo efeito lá. Aqui é os itens que pode estar dropando. Então, na fase normal, dropa esses itens. Na hard, dropa esses itens. E na very hard, dropa esses itens aqui incluindo droplet, potion, roguioko, roguioko will também. Esse daqui é pra, digamos que upar no caso, itens, né? E a canetinha que é o mais principal que a gente também vai refazer segundo efeito de itens que ajuda demais a conta, tá? Cara, o que mais vale a pena, obviamente, é fazer a very hard, tá? Vocês pegam a very hard aí e rasgam o sheet lá que vai dar mal demais. Mas assim que chegar o evento eu mostro pra vocês na prática aí o que vocês podem estar fazendo no caso, se você compensa se você vai tendo essas fases aí em questão de arrumar personagem e tal o papo level 200, eslotar e também na parte do editing brush que é o mais importante que é pra estar arrumando segundo efeito de itens, tá? Que é muito legal mesmo. A versão 14.0 foi a versão que chegou justamente hoje aqui pra gente. E se liga, rapaziada. Eu vou tentar mostrar pra vocês meio por cima aqui. A versão 14.0 aqui então fala que teve um boost, né? No caso, na configuração do seu ticket aí você pode estar gastando entre 1 até 10. Geralmente você conseguiu usar só 5, agora você pode estar alternando, tá? Se você quer gastar 1 ticket ou até 10, beleza? Lembrando que é na fase dos eventos lá que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco você pode estar usando. Pra galera que tem o passe de bonanza aqui que quando você jogava 5 tickets valia por 6 fases, né? Você vai estar podendo fazer 10 tickets no caso de uma pancada só e tá valendo por 12, tá? É isso que a galera falou pra mim na live de hoje pela força também. Adicionaram também um novo filtro pra personagens também que você pode estar escolhendo até por máximo de transcendência, né? Essa parte vai ser bem legal pra galera que, digamos, que queria pesquisar o personagem que tava com o filtro de transcendência. Agora tem essa opção também lembrando que deu uma mudada, né? Brusca essa parte de filtro aí. Porém, você acaba acostumando, tá? É coisa que você vai acabar acostumando com o tempo. Regras de sala também você pode estar, digamos, kikikando, né? A galera que você, digamos, não quer que jogue junto com você ali. Você tem a opção de kikar, porém tem que estar com a sala aberta, tá? Vamos supor que você abriu uma sala ali e entrou uns caras e você quer kikar algum deles. Você clica, no caso, no personagem do cara que você quer kikar vai ter a opção na parte da esquerda embaixo ali pra você estar removendo, no caso, o player, né? Que você quer que não jogue a partida com você. Fala esse esquema que a gente vai pagar a conta, né? Nesse caso, se você chegar a pagar a conta não vai ter como mais se recuperar mas que é coisa que vai padrãozera mesmo, tá ligado? A galera que apaga a conta, por exemplo, obviamente não vai querer mais ter a conta de volta. Lembrando que é sempre bom estar linkando na Calab ajustaram também o teste, né? O teste play quando vem um personagem novo você tem 30 segundos pra testar o personagem. No caso, colocaram pra 60 aqui e algumas coisas que eles acabaram melhorando também que tava com problema que tá escrito aqui também pra baixo. Então essa aqui é a versão de 14.0 essa parte aqui de quest a parte de eventos aqui e cara, basicamente tudo que tá aqui vai ser agora possível você usar 10 tickets nessa parte aqui de eventos você pode estar formando um evento de ponto com 10 tickets numa pancada só muito legal também vai dobrar digamos que a velocidade que você faz o teu farm muito interessante a parte de power up também tá embutida aqui você pode estar escolhendo de 1 até 10 ride mesma coisa e difficulty quest mesma coisa. A diferença aqui é que quando vier alguma fase nova por exemplo de super pot né meu super pot aqui ó por exemplo daqui já tá completo porém quando vinha super pot novo você era obrigado a fazer uma fase né pra tá completando ela aqui aí depois você não conseguiu jogar 1x5 você tinha que jogar mais 4x uma vez de cada agora nessa parte não você pode estar fazendo uma vez aqui pra tá dando um complete pra tá passando a fase pegando as orb e depois você vem aqui e dá um x4 por exemplo aqui ó que você já consegue fazer as 4 restantes eu perdi bastante tempo nesse daqui viu galera na moralzinha porém arrumar essa parte também ó posso dar até 4x aqui quando vier o novo mas nesse caso aqui eu posso fazer 1x5 aqui e meter o louco né colocar o time certo aqui ó que eu vou conseguir concluir as fases numa pancada só e é bem interessante você pode estar escolhendo de 1 até 10 que aí você consegue dar uma averiguada melhor no teu ticket também né bem legal nessa parte agora voltando aqui novidades rapaziada tá tendo esse free Getsu Gatencho que vai chegar na data de amanhã também 4 horas da manhã e esse daqui fala que vai ser um free né no caso um grátis aqui dash summon por jogador então você vai poder sumonar uma vez porém vai te garantir um personagem 5 estrelas garantido no caso do Getsu Gatencho tem essa galera aqui no caso Foguete Zanguete Itico Spirit só tirar o Itico Spirit que eu tô feio rapaziada gastei 5.500 orbs nele não tirei o personagem e essa daqui é a lista tá faltando alguns personagens aqui beleza tá faltando algumas versões de Itico aí é mais da galera do mangá no caso do Bankai do Shikai tem também o Paritico que não tá aqui quem mais que não tá aqui mano que é relacionado ao Itico aquela versão de antigamente no caso aquele da Shikai verdezinha também não tem e aquele do filme da cena também que ele sai 14 lá com Strong 16 se eu não me engano ou Fustamina que lá também não tem aqui mas a galera aqui basicamente tá uma pancada de gente tem até o pai do Itico aqui beleza que é relacionado a ele você pode tá pegando as duas versões dele aqui também não tem o pai do Itico naquela versão de mangá porém essa daqui é a lista completa lembrando que vai ser um 5-0 garantido porém pode ser que acaba brilhando mais de uma vez no mesmo no caso 10 que você vai jogar ali que é um só por pessoa cara falava pra vocês o que que tem de bom aqui cara obviamente os melhores daqui começando pelo mais forte é o Lunaris beleza aí depois tem o Foguetos que é forte pra caramba vai ter o White Spirit também que é muito forte beleza e tem o Itico Spirit esse Itico que não é ruim no caso o Itico Fierce aqui também beleza agora o resto aqui galera os anguês tem suas funções também né esse aqui é Boss Rush e os outros itico pra baixo aqui é personagem mais antigo pode ser que você quebra um galho em alguma coisa ou outra ali e aí pelo fanservice também né pra galera que não tem algum Itico aqui eu no meu caso só não tenho Itico Spirit se eu pegar esse Itico Spirit que eu tava feito galera mas é assim que funciona então lembrando que uma vez pro jogador vai vir um 5-0 garantido algum daqueles personagens ali pode ser que venha mais de um vai chegar também esse Quiz Ride aqui que é tipo uma Ride né porque é Ride aí do Kong que você pode estar respondendo as perguntas que eles fazem na fase ali aí você vai estar conseguindo pegar esse familiarzinho no caso do próprio Kong aqui fala né que no caso os ataques estão desobjetados é porque é digamos que um evento só pra você responder aí no caso tem Salva Vidas aqui e essa é a versãozinha que você pode estar pegando do Kong lembrando que a 3 dele aqui vai ser focada pra knockback resistência né no caso digamos que ele vai diminuir a distância que ele é empurrado pra trás em 10% aqui beleza e lembrando que também é um Epic Ride que não tem como você trocar no caso por recompensa melhor tipo assim um Orbe Ticket entendeu no caso pergaminho também de full transcendência não tem como tá é focado só pra você pegar o familiar mesmo e agora vamos pro que interessa né galera comentar com vocês sobre o banner aqui tá me perdoa esse vídeo ficar grande mas cara eu tenho que falar pra vocês aqui que esse banner veio pra arrebentar com certeza você tá falando ah eles não querem gastar a Orbe então vamos apelar então porque eles trouxeram o banner da Praia e muita gente já gastou né mas eles querem arrancar o restinho da galera esse banner vai estar chegando pra nós aqui no dia 15 do 7 às 4 da manhã e vai até dia 23 que é no aniversário então dá tempo de vocês esperar a Bankai Live vai ser no dia 17 domingueira aí que vai estar revelando o personagem de aniversário e também dia 20 chega as trepas pra vocês ver se vai estar compensando ou não estar sumando o banner de aniversário tá que é só esperar essa data então temos o Kenpachi aqui o Nohana tem o nosso mestre Yamamoto também esse que é o Araka aqui é o Pote tem também o Kitaki que é foda pra caramba Tsukishima Kugo esse Yame aqui foi pra todo rapaz vai falar a verdade tem também o nosso mestre Mayuri e aqui é o seguinte como que funciona então 150 orbs aqui o primeiro segundo 200 e no caso 250 que o resto e vai ter 1100 aqui beleza na moralzinha lembrando que sempre que você chegar no primeiro garantido ele vai voltar pra 150 o banner normal mesmo 4.5 pra personagem de destaque que são eles aqui e 1.5 pra personagem fora 6% então de chance de pegar uns 5 estrelas e fala que quando você chegar no garantido que vai ser um personagem de destaque que é um do banner que então você gasta no 1100 beleza o 5 permanece na mesma coisinha ali só que é 25 orbs ali beleza começando então galera o que que começa a apertar agora cara porque só torceram o personagem bom basicamente o Yame e o Mayuri tá ligado o Yame nem se fala que o Yame é meme mas o Mayuri tem sua atividade agora o resto ele é tudo top na moralzinha é tudo top começando pelo quem é patitão no caso é a versão dele aqui um Toad Stories version né e aqui fala que ele é super barra capitão focado pra PVP viu galera no caso o ataque dele é 800 ó o ataque do cara forte pra caramba aquele capitão aí tem um Açã 3 de DT-16 não toma paralisia não toma Rick tem guard break tem também essa skill dele aqui ó começando pelo for mais 2 que no caso ele tem 2 hits a mais no ataque básico então no total de 3 hits aí Sprinter mais 1 ele também tem o Brave Battle Counter tá justamente pra dar uma alterada na galera do Brave Battle lá Start Battle de mais 10 você começa com o Barreiro então ele essa skill dele que é muita pelona rapaziada basicamente ele previne o last hit do oponente então digamos que você derrubar o inimigo primeiro ele não vai reviver o cara pode socar 10 last hit lá porque não tem nem como mas se o cara colocar last hit não vai conseguir reviver e voltar pra luta cara ele bateu matou acabou o cara não volta mais por isso que ele é tão apelão beleza o Prime mais 2 também arrebentando com tudo tem o Barreiro de 60 tem o Poiss também pra não ser interrompido ele tem o last hit né ele pode né meu nome é Zaraki eu posso voltar os caras não podem e ele ignora também a invencibilidade no caso o Jugran Tsukishima o próprio Yamamoto que tem invencibilidade ele ignora isso daí mano ele bate diretão também olha pra você ver que é apelação na moral o Yamamoto também é o personagem que tem esse esquema de ignorar a invencibilidade agora o Jugran e o próprio Tsukishima não tem beleza o Yamamoto ele tem essa skill e ignora do inimigo tá no caso dele aqui ele não tem a skill de ser invencibil porém ele já começa com a barreirinha dele aqui e se ele derrubar o inimigo primeiro cara acabou entendeu não volta mais cara é um dos melhores pro PPP rapaz na moralzinha agora acho que entre ele e Kurashiki eu não sei quem que é melhor tá falar pra vocês eu acho que é ele não sei pior que eu não tô ligado como funciona o Kurashiki ao certo ali mas galera se você pegar esse personagem pro PVP eu sei que curte o PVP né Brave Battle ei é o cara mano esse que é o cara tem também um ótimo personagem aqui né segundo personagem aqui dessa versão aqui um Toad Stories Virgin a Hetz aqui o Nohana no caso dela sobre o Barra Capitão ela é focada em SP 852 olha o SP dela olha o tanque alto esse negócio aqui ó ela é Killer Hollow Killer magnífico né Soul Trade Sars em 12 né ela diminui o tempo de recarga das Strong em 12% as skills inato dela aqui então ela tem Sprinter mais 1 ela tem o médico também pra curar a galera do time inteiro lembrando que é o personagem de cura e fala que quando ela tiver na full stamina ela vai ter uma redução também de recarga né das Strong aí em mais 6% com o banco esse de cima aqui vai pra 18 então toda vez que ela tiver com a vida cheia as skills dela aqui então tem o Bruce de 20 mais dano ataque básico o Berset 20 também mais dano as strong deva-se de 40% tem o Wicked Deaths também se caso ela não sou bom vai abaixar a defesa do inimigo vai causar mais dano depois ela tem um damage full stamina de 20% ou seja é uma personagem de cura tá quando ela tiver com a cura cheia já vai ter esse esquema aqui né do cooldown abaixado em 6% também das skills e mais esse aqui mano mais esse dano de 20% aqui não envolve só strong né por exemplo que o Neoberset aqui só envolve strong esse dano sobrevida cheia aqui vai influenciar na sua bomb vai influenciar no ataque básico vai influenciar no strong então cara danuda viu top demais Havoc de 20% tem Frieza mais 2 tem Frieza mais 2 também né cara Debrite tem mais 5 segundos aqui se ela causar o debuff dela que é o Wicked se eu não me engano né ela tem o Wicked não é só o Wicked ou se é outro esquema também acho que é só o Wicked né mas se causar vai demorar mais 5 segundos e tem Marauder também rapazada ou seja dá na quebra residência melee e tem o Guard Break também embutido que ela não precisa usar strong pra tá quebrando a guarda dos inimigos véi tem Frieza mais 2 dano com Full Stamina Berserk de 20% com o Frieza mais 2 vai pra você ver cara vai ver o Wise o Wise tem o Frieza mais 2 mas não tem o Berserk de 20% aqui tá ligado olha pra você ver mano que apelação Full Stamina cara top demais mano a galera até digamos que briga né em quem é mais forte ela ou Lunar entendeu no caso é cara só fala ó uma das melhores verdes do jogo só fala isso pra vocês tá top demais então o nosso Yamamogoto aqui ele é Sorriper barra Capitão focado em ataque 796 Hurt ele tem o Killer de Stamritter né ele vem justamente pra quebrar a cara do Jugran beleza no caso aqui tem DT16 né skill inato dele que então ele tem digamos que resistência a Drain não toma Drain Tsukishima né justamente ele não toma o Wicke também do Jugran ó pra você ver cara ele veio pra arrebentar os dois na verdade né e tem Spirit mais um padrãozinho aqui ó as skills dele que tomam Breaser de 20% Berserk de 50 tem Poise também ele fica temporariamente invencível no Brave Battle aqui durante 10 segundos se o inimigo não for algum personagem que ignora esse esquema de visibilidade porém ele ignora também se o inimigo for se Yamamoto vai vencer o mais forte tá porque ele vai tirar a entidade de um do outro ali Flour mais um deveria ter mais 5 também que ele causa Burn com o Wicke né se pegar vai causar mais 5 segundos e ele previne também a cura tá de Brave Battle aí se o inimigo tentar se curar não vai deixar e ele também tem o Destiny aqui tá só que a diferença é que se o Zaraka pegar na pancada ali e matar ele esse Destiny aqui não vai servir pra nada beleza não vai voltar mais a vida por isso que é muito apelão o Zaraka rapaziada o Zaraka ir pra alterar esse Yamamoto viu na moralzinha vai pra você ver que da hora rapaziada temos também o nosso Kyora aqui pra baixo né no caso ele é o Sorriper pra Capitão focado em SP827 no caso ele é Mide né cor laranjinha ele tem o Killer de Sorriper que é interessante é um Sauri bufado né pra você colocar de link pra outro personagem também ou tá usando ele mesmo né Sauri 14 tem esse esquema também de Enervator né a cada 5 segundos aí então a cada 5 segundos ele tem chance de causar Wicke né do inimigo nessa parte aí mesmo que ele não dê dano no inimigo que tem chance de causar tem Wicke Endureste também né 100% não toma Wicke Splinter mais 1 e a skill dele aqui é Bruce de 20 Berserk de 40 no Berserk um pouquinho mais alto Devastation de 40 tem Guard Break também não precisa quebrar a guarda do inimigo Ravoc de 20% Frenze mais 1 e esse Ravoc aqui galera pra aumentar o alcance das skills do personagem beleza DvT tem mais simples caso ele consiga acertar o Wicke e ele também forma mais Potion Hurt no caso ele é Mide pra formar Hurt no caso ele forma 5 Potion a mais também é um personagem focado pra Potion ele não tem digamos que ele não é muito muito forte não mas é um personagem que competa na conta pela versão dele ser original e é um personagem que forma Potion né galera eu gosto do gameplay dele cara no caso o primeiro é uma Belt que vai longe pra caramba ele tem um Vortex também pra manter o inimigo preso tem uma skill de carga também né que você pode estar usando com um personagem aí que vai dar um dano legal beleza mas digamos que com o pano que ele fez meio que ele ficou meio esquecido né mas ele é um personagem muito interessante galera na moral tá e aqui pra baixo temos nosso mestre Uktak que meu Deus do céu também cara a galera até fala quem que é melhor ou se é ele ou se não o próprio Biakka né galera o Biakka que tem que ter aniversário aí porque realmente o personagem também que é God viu então sou o Reaper barra Capitão focado em ataque 7, 8, 8 e tem o Killer de Hollow que é bem interessante da Core Speed mais uma vez aí a 3 dele padrãozeiro aqui aumentar o dano ataque básico em 20% ele tem resistência a freeze não toma freeze então tem Spirit mais um aqui e nas skills dele aqui então tem o Bruce de 40 né mais dano ataque básico então tá aqui alto né 40% aqui tem o Berserk de 30 tem o Yanser também da branca e tem boost viu galera no caso na segunda strong dele ele tem um boost pra ajudar a galera aí no caso vai pra 20 segundos aqui de tempo né guard break no caso pra precisar quebrar a guarda do inimigo pra causar dano também ele aumenta também o dano dos normal ataques né no caso ataque básico e dos capitão né que tiver junto com ele no time inclusive ele se buffa com esse esquema aqui já tem 20% a mais de dano no ataque básico então fora daqui de cima e fora o Bruce de 40 ó pra você ver cara for mais um debilitate mais 2 segundos lembrando que ele causa drain no caso dos ataques dele e se ele causar drain ele vai conseguir recuperar a vida dele entendeu então da hora demais também ele tem boost também não interrompido no ataque básico lembrando que é o personagem range bate longe tem um controle muito bom e tem um multibar rapaziada que é basicamente na segunda skill junto com esse esquema do boost aqui ou seja ele tem multibar de mais 2 era pra ele ganhar 3 barreiros porém vai pra 5 tá no caso você tem 5 barreiros então pra tá te ajudando e lembrando que ele dá 3 barreiros no total pros aliados também fora que ele buffa galera e outra coisa ele tem um dano violento olha que personagem magnífico também viu galera nossa é um dos mais fortes também um dos melhores pra pv também tá galera que nem eu falei pra vocês a galera briga entre ele e entre o piaco de tão forte que ele é um dos mais fortes também beleza e agora tem um skishin também mais um personagem focado pra pvp no caso aqui ele é focado em ataque 792 ele é no affiliation e ele tem um kill de stand return que ele chegou justamente pra bater de frente com o jougram na época aí e tem um dt16 na soul trade aqui tem resistência ao weaken pra bater no jougram mais uma vez e no caso esse skill dele aqui são long reach 20% pra aumentar o alcance do ataque básico flurr mais um tem o weaken death caso usar a sua bomba vai baixar a defesa do inimigo splinter mais um ele também tem aquele esquema de ficar temporariamente invencível no brave battle beleza bruiser de 20% project de 50 ele tem também o yancer pra aumentar o buff pra galera ali o tempo de buff ali no caso ele tem um buff na segunda strong no caso aqui vai pra 20 segundos e tem também o poise pra não ser interrompida no ataque básico lembrando que ele causa drain também viu galera é igual ao que tá beleza então se ele causar drain no inimigo ele vai recuperar sua vida ele lembra que tem o vork também na segunda skill que pelo amor deus ou ele serve até pra pvei rapaziada ele é que não tiver nada bom pra pvei pra fazer um automático e cara ele rebenta o personagem bom demais também porque tem muito controle né falta aquele vorks dele que fica junto com ele ali lembrando que tem um buff pra si mesmo ali recupera a vida então é um personagem muito bom também até pra pvei mas o foco dele é pvp agora lutar contra zaraki lutar contra Yamamoto com ele é bem complicado mas mesmo assim se tiver ele no teu time com esses três cara coloca o tsukishima aqui coloca o Yamamoto coloca o Yamamoto aqui coloca o Kenpati cara você não precisa de mais nada pra vocês esse regaço você consegue subir de liga mas muito fácil porque cara é um time broken demais ele bufa a galera Yamamoto e o Zaraki o Zaraki vai ser bufado vai sair colando dano os caras não vão ter lestite é muito forte é um time top demais estou certo 3% de top pra pvp da hora né temos o Kuko também no caso ele é no affiliation focado em ataque 784 da cor vermelha lembrando que o tsukishima da cor azul que tive que começar com vocês aí no caso ele é aquele aranca que é interessante pra caramba também tem Nath de 25 também ó Soul Trade já é bufado e as skills dele aqui são Bruiser 40 mas dano de ataque básico 40% então Berserk 50% Weekend Deaths também o Solso Bomb baixou a defesa do inimigo tem o Guard Break também não precisa soltar Strong pra quebrar a guarda dos inimigos Flurry mais um Devastage 40% também Sprinter mais um e tem follow up se caso ele derrubar o inimigo ele pode sair colando ataque básico porque vai pegar os ataques básicos diferente de outro personagem que não tem esse esquema aqui que só consegue acertar inimigo derrubado com o Strong no caso dele não ele focar no ataque básico e justamente se derrubar o inimigo já começa dar ataque básico ele arrebentando o cara no chão mesmo não deixa ele levantar não deixa ele levantar é tipo aquele filme lá do Liu Kang do Scorpio lá Scorpio cumpre o Liu Kang no chão o Liu Kang caiu no chão a gente começa a dar chute na barriga do rapaz é a mesma coisinha é a mesma coisa nem espera o cara levantar beleza agora temos o Maura o Maura é o seguinte desses aqui pra cima todos são top do top nossa filézinho demais lembrando que o nosso Masked QQ ele é top demais no caso ele o Kenpachi também é usado pra good quest até o Yamamoto pra aquela good quest tudo bagunçado lá todos pra cima são usados demais no good quest também viu galera na moral agora o Maura é o seguinte sorriu pra barra capitão focado em SP811 ele é Teth Killer Espada focado então em good quest talvez good quest espada mas cara muito eu não usei não no moralzinho sarzinho 12 aqui então ele tem resistência ao Wiccan Burst de 20 Bersack de 20 Devast de 40 Espirito mais 1 ele dropa mais droplet azul em 17% ele aumenta a quantidade de droplet então você vai estar dropando na partida de droplet tem ravel de 20% também pra aumentar o alcance das strong friends mais 1 deprita mais 5 segundos porque ele causa o Wiccan dura 5 segundos a mais e guarda o break é um personagem que ele é bem padrãozinho você pode ver que ele tem no caso o Bersack de 20 aqui mas o ravel de 20 não tem muito dano não tem nada aqui que vai aumentar o bandeiro o sarzinho 12 padrãozinho aqui mas focado pro farm viu galera farm de droplet mesmo azul e a diferença também é que ele tem um revive na sua bomb mas não passa disso não viu galera mas não passa disso muito não e temos Yami aqui que não dá nem vontade de comentar os seus personagens aqui cara esse daqui é o meme do meme do banner tá de longe o pior de longe o pior do banner galera bem ruim viu no caso ele é aranca vai espada ataque 766 focado de ataque obviamente hurt ele tem killer hollow nade 20 fler mais 1 devastation de 20 sprinter mais 1 esse durejo não toma freeze uau Berserk de 30 deprita mais 2 segundos eu não lembro o que que causa nas skills dele e no caso tem pois pra não ser interrompido você pode ver que ele tem fler mais 1 mas não tem bruiser beleza tem um nade de 20 padrão zero aqui e fler mais 1 acabou então não tem mais nada esse daqui é personagem focado pra torre vamos supor que tá precisando de um aranca mais espada hurt ali pra alguma fase que seja killer hollow é o que ele faz focado pra torre antiga se eu não me engano é torre antiga ainda viu galera mas é meme do meme viu agora rapaziada é isso a grande dúvida né cara é complicado olha o que você vê como é que tá como é que tá esse banho aqui isso aqui vai trollar a vida de muita gente mas olha o conceito galera que tiver em dúvida ah vale a pena ou não gastar vale vale cara olha os dois mais de boa aqui no Yami nem se fala o Yami é ruim mesmo mas esse aqui vai ter o seu serventia pra formar drops e tudo mais aí mas o resto aqui galera basicamente de 9 7 personagens top do top você vai usar em muita coisa olha o PVP montou o time com o Kempath se você tiver só o Kempath na tua conta você já tá feito na moral porque ele vai reventar os caras entendeu vamos supor que você colocou 3 contra 3 ali o Kempath foi lá e derrubou o primeiro o cara não volta mais ele vai partir pra ajudar o outro o companheiro teu que no caso tá brigando com o outro aí ele ajuda a derrubar mais um depois que faltando só um junta 3 uns caras acabou velho entendeu ele é muito forte e a Mamoto mesma coisa nessa parte do PVP dos ossos demais também Tsushima pra dar um buff pros dois vai regaçar no dano temos dois top demais pra PVP aqui também que no caso é o Nohana um dos melhores verdes aí no caso é ela bate frente com o Lunaris a galera até briga nessa parte o Kitaku mesma coisa bate frente com o próprio Biaka que tem um controle insano também no caso tem sharpshooter tem dois killers mesmo assim o cara bate frente com ele pra você ter uma ideia tem muita gente que prefere o que tá entendeu eu não falo nessa parte ah eu prefiro top personagem porque senão né pode gerar uma intriga aí mas os dois são muito fortes entendeu eu tenho os dois na conta eu gosto mais dos dois personagens viu galera muito forte mesmo agora temos o nosso método aqui que o Oracle que é mais voltado pra sua função de farmar pote no caso Hurt e temos o Kuku também que no caso ele vai ajudar você demais também ele é um personagem também pra colocar outro farm viu galera no caso o Kuku aqui por ele ser range de ter um esquema da hora de follow up e é bem interessante e bate bastante personagem bem fortinho também cara top demais vai ser complicado você segurar agora apelou agora pegou pra apelar mesmo mas basicamente tiver em dúvida espera dia 17 pra ver qual vai ser o personagem do aniversário aí depois vocês vão lá e pensam certinho dia 20 vai chegar também as treps aí vocês pensam certinho se vai valer a pena pra vocês galera que é mais iniciante realmente compensa tá gastando aqui obviamente o Yama é o mais meme do aqui não vai servir pra nada pra nada mesmo bem meme do mesmo mas o resto aqui galera top demais e o Maiori também fica um pouquinho pra trás dessa galera aqui é porque só tem personagem bom que pra cima cara e o Kubo também é basicamente pra vocês virem tá dando informações pra galera aí pra ver se compensa ou não qualquer dúvida espera a Bankai Live tá pra tirar da dúvida e se sumou ou não aqui se vai valer a pena ou não beleza então tamo junto fala rapaziada e outra coisa se eles trouxeram o banner desse naipe aqui cara provavelmente vai vir coisa muito roubada no aniversário tem mais essa também então toma cuidado beleza fala rapaziada é nóis tchau tchau Legenda por Sônia Ruberti